Olá pessoal, estamos aqui com uma pia para banheiro, ou melhor dizendo uma bancada para banheiro cuba esculpida, estou tendo porcelanato, também essa válvula aqui é de clique, já tem uma água aqui para testar se ela vai vazar ou não, porque ela não está enviando ela para o cliente, aí o cliente pega quando quiser trocar a válvula ele troca, essa aqui foi posto assim né, para estar trocando ela quando dá defeito, que é uma válvula de clique, a gente também está vendo se vai dar vazamento né, aqui ó, então vamos deixar aqui até amanhã, estou me dando uns pinguinhos ali, vamos ver, vamos deixar até amanhã para fazer uma, para baular mais, deixar ela mais lisa, essa válvula, aonde ela vai encaixar, no porcelanato, vamos estar deixando mais liso, mas vai ficar legal, bacana, e essa não vai ter rodopia, ela vai ter a guarnição dos quatro lados, porém o lado direito e a frente tem saia, tá, então ela vai ficar o fundo e o lado esquerdo sem saia, encostada na parede, não vai ter rodobanca, rodopia, espelho, frontão, né, tem vários nomes, vai ficar um negócio legal, você está passando pelo nosso canal, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal Arte Alex em porcelanato.